TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo o que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Olá, boa noite! Estamos novamente com o programa Mais Vida em Nossas Vidas pela TV Pedra Branca. A nossa TV web que vai em todo o universo. É mesmo, gente! Não é só aqui na nossa região, mas aonde houver uma internet, você estará nos assistindo. Então, comece a compartilhar, porque hoje o assunto é muito importante. Principalmente para nós mulheres, mas para o ser humano em geral, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar. Nós temos uma convidada especial, que ela está aí nos trazendo muitas informações, dicas. E também divulgando aí a nossa palestra que ela vai nos trazer aí. Nossa, já estou até botando pra mim, porque eu vou estar lá, né? Então, compartilhe aí que com certeza nós vamos estar aí falando sobre empoderamento, mas desmistificando essa palavra empoderamento, que a gente vai entender por quê, tá? Então, compartilhe, chama o nosso pessoal, mande o link tanto do Facebook como do WhatsApp, até a nossa convidada, se estiver cá com o celular, pode conectar, já mandar o link na TV Pedra Branca, no Face, que você pode compartilhar o link já com o pessoal, convidando as nossas amigas, nossos amigos, para estar conosco aqui na TV Pedra Branca, né? O nosso, até o programa Mais Vida em Nossas Vidas, vem sempre trazendo um sentimento, uma palavra, algo muito importante para que possamos aí levar para o nosso dia a dia, né? Gente, eu preciso também dizer uma coisa, eu continuo firme e forte aí no hashtag Heloísa 50 com 60. Essa semana eu já estive com o Dr. Luiz, com a Tati Personal, Dr. Luiz Belmonte, fisioterapeuta. Amanhã eu voltarei lá, realmente, assim, sabe, gente, resumindo, né? A idade chegou, ai meu Deus. E aí, algumas dores vieram juntos, né? Então, mas ele, ó, com o filho do Dr. Luiz, ele vai estar lá preparando para que eu possa fazer, inclusive, mais atividades, estar aí enfrentando, como eu disse, vou chegar a 102 anos, né? Preciso chegar firme e forte. Então, o Dr. Luiz vai estar me cuidando e a Tati também, minha personal, vai estar me cuidando. E também a Andréia, da Bendita Saúde, que é maravilhosa. Hoje ela fez, assim, aquela relaxante, dizendo assim, poxa, tu precisa estar aí relaxando esses músculos contraídos e a gente ter mais saúde. A gente precisa ter pessoas competentes para ter saúde, né? E está nos ajudando a chegar lá. Olha só, hoje também vai ter algo muito importante. A gente vai ter um sorteio, um sorteio do Trintão, é isso? Olha só, um jantar dançante no dia 24 do 11, tá? Onde você, todos, empore o Trintão, é isso aí. Então, você pode compartilhar, você pode comentar todos os comentários de hoje, de hoje, vai para o sorteio no final do programa. Olha só, gente, vou chamar a família aí para acompanhar. Isso, Adriana, boa noite. Vamos lá chamando, olha só, um jantar dançante no dia, para duas pessoas, né? Dois ingressos, no dia 24. Então, no final do programa, a gente vai fazer o sorteador eletrônico agora, porque agora não precisa mais enrolar aquele papelzinho, né? Antigamente a gente fazia um número, enrolava, botava no saquinho, tirava assim. E ainda tinha assim, ó, branco e prêmio, eu sou dessa época, né? Branco e prêmio. Agora não, tem um sorteador aí na internet que a gente vai fazer, o próprio diretor já vai lá e vai dizer quem ganhou no final do programa. Então, preciso dos comentários, preciso oi, tudo bem, como tá? Beijinho para mim, beijinho para a nossa convidada, né? Beijinho para o diretor, beijinho para todo mundo aqui. Vamos mandar beijinho para todo mundo, dar um oi, boa noite. Isso aí, Milka, ó. Boa noite, Elô. Isso aí, vamos lá, porque quem sabe, esse final de semana já tem um jantar aí na faixa, ok? Trintão, Empório Trintão, maravilhoso, hein? Sempre nosso parceiro aqui da TV Pé da Branca. Também falando um pouquinho do Espaço Bendita Saúde, que é um espaço maravilhoso que fica aqui na Pé da Branca, da Andréia, e que logo, logo ela estará falando aqui do como é esse espaço maravilhoso para a gente desfrutar, ok? Como eu falei no início, o nosso tema hoje vai ser empoderamento e vamos dar uma desmistificada desse empoderamento. Sabe por quê, gente? Eu, particularmente, muitas pessoas utilizaram essa palavrinha aí que, de certa forma, surgiu em nossas vidas para a gente tentar nos ver, empoderar, olhar para dentro, dizendo que eu posso, que eu consigo, né? E não só na palavra poder, daquele poder de quem está lá mandando e dizendo que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, e que, às vezes, esse poder leva no sentido mais do medo do que propriamente da autoridade e respeito. E a nossa convidada vai falar muito sobre isso, porque ela tem propriedade para estar dizendo isso para a gente. Então, nós temos que desmistificar, porque muitas pessoas usaram essa palavrinha empoderamento e aí, eu sou poderosa, né? Eu estou empoderada. E aí, tira a roupa, aí vai para, desrespeita as religiões de cada um do outro, cada um tem a sua e tem que respeitar. Então, a palavra empoderamento saiu fora do contexto geral e virou alguma coisa de tipo, eu posso, eu posso humilhar, né? Eu sou empoderada, eu posso fazer qualquer coisa e nem que eu tenha que entrar na igreja de qualquer jeito, nua. Então, assim, não é para tirar a roupa, não. Empoderar, você pode tirar, mas empoderamento não é isso, é muito mais do que isso, né? É você perceber que você está ali, que você existe, que você pode se dar o seu melhor, né? Então, vamos desmistificar essas palavras, não vamos usar de forma errada, porque ela tem um sentido muito positivo e que a gente não deve usar isso de forma negativa, né? Hoje também, dia 20 de novembro, nós temos aí também a nossa consciência negra, né? Aqui no estado de Santa Catarina, quer dizer, na Grande Florianópolis, a gente não é feriado e em algumas outras cidades, sim. Eu quero dizer o quanto isso é importante a gente ter consciência do respeito ao ser humano, seja negro, branco, amarelo, índio, o ser humano tem que ser respeitado. Então, realmente, não é somente um dia, nós temos, todos os dias, nós temos que respeitar todas as raças. Todas as raças, a raça do ser humano tem que ser respeitada. E o que eu vejo hoje, muitas vezes, as pessoas fatiar o ser humano, sabe aquela assim? A que é loira, que é morena, que é branca, que é preto, que é amarelo, que é azul, que é da religião tal, da religião tal, que gosta disso, que gosta daquilo. Então, assim, as pessoas começaram a encaixar o ser humano ali. Não, eu sou ser humano, eu sou gente, eu preciso de respeito, seja quais as minhas opiniões, os meus gostos, a minha religião. Então, nós precisamos respeitar as pessoas e não fatiar elas, porque aí você começa a classificar, colocar cada um num quadradinho. E nós temos que estar num quadrado grande. Porque quanto mais estarmos num quadrado grande, mais nós somos iguais. Porque nós somos iguais. Temos as diferenças de sexo, porque é necessário, né? Fomos feitos assim, nascemos assim, não tem como. Então, somos diferentes. A mulher, ela vai gerar uma criança, o homem não gera. Mas se questão de, vamos falar da palavra empoderamento, mas do que posso fazer, posso trabalhar numa profissão que tanto o homem como a mulher, e é que elas têm que ser valorizadas igual, iguais, né? São iguais perante aquela profissão. Então, nós temos algumas limitações. As mulheres, por serem mães, muitas vezes elas têm que deixar, o socorro é da mamãe, tem que socorrer o filho, né? Seja na escola, seja em qualquer lugar. Então, assim, você vê que isso, às vezes, as empresas começam a dizer assim, não, não contrato mulher por isso, isso aqui. Mas, nós temos tantas coisas boboas, né? Que valem muito. Então, vamos ser um todo, vamos ser filhos de Deus, independente se não acredita, mas somos filhos, somos a mesma raça de ser humano, merecemos respeito de todas as formas. E tenhamos consciência de respeitar todos nós, todo mundo, independente do que, de que raça são. E eu tenho certeza que, mesmo que hoje comemoramos a consciência negra, nós devemos respeitar muito mais, não somente um dia, mas todos os dias. Todos os dias. Vamos ver quem está nos acompanhando, porque eu estou vendo que tem gente aqui, gente, ó, tem gente interesseira, já vou até dizer o nome dessas interesseiras aqui. Estou escrevendo um monte aqui, e é isso mesmo, tem que escrever mesmo, né? Só para ganhar jantar, você acredita nisso? Quer ver? Olha só, olha só. A Milka está dando boa noite, Andréia Casarim, boa noite, lindona, boa noite, mulher especial, somos todas especiais, porque somos filha de Deus. Adriana, ó, amor o próximo, simples assim. É isso aí mesmo, Adriana, amor o próximo. E o próximo, ele pode vir pintadinho do jeito que ele quer, ele é o próximo. A Milka, está vendo, ó, a Milka e a Adriana querem ganhar esse prêmio. Estou vendo elas aqui, ó. Quando o homem aprende a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. É verdade. Se a gente respeitar, o amor é natural, né? Quando você respeita, automaticamente você está amando aquele ser. Ele faz parte ali da composição do nosso planetinha. Adriana, amar o próximo, simples assim. É isso aí. Gente do céu, vamos compartilhar aí para poder ganhar esse jantar, porque a Milka e a Adriana já estão aqui, ó, só nos tecladinhos, sabia? Eu conheço essas minas, né? Vamos lá. Então, nós vamos chamar a nossa... Ah, não, não, antes disso, eu queria, o diretor... Tem a campanha do brinquedo que o pessoal da OAB de Palhoça, da minha amiga Michele Carvalho, está coordenando a campanha da recriação de brinquedos novos. E esses brinquedos estão indo, olha só, estamos fazendo a campanha da recriação de brinquedos para o Caminho das Rojas, no Brejaru. Então, é um bairro aqui da região, da Grande Florianópolis, a Dona Isabel fará festa para 1.200 crianças. Gente, vamos ajudar? Campanha da recriação, tá? Os brinquedos. Então, tem um telefonezinho ali, 3242-0854. Também, dia 24, para quem não vai ganhar o jantar, que é somente para duas pessoas, os demais, já pode ir na pastelada, que vai acontecendo dia 24, para a ajuda do asilo Nossa Senhora dos Anjos aqui em Palhoça. Tá certo? Então, estamos lá juntos também. Então, vamos chamar o nosso comercial? E, no nosso comercial, eu trouxe o resumo do festival Wine, Pedra Branca, que aconteceu sexta e sábado aqui, que é onde a minha amiga Mônica Corrêa veio, falou desse evento. O evento foi maravilhoso. Muitas pessoas conversando, confraternizando e tudo na degustação de qualidades dos bons vinhos e espumante. Então, o diretor também vai passar no comercial esse filmezinho. E voltamos com a nossa convidada, Grazi Batista. A Pedra Branca apresenta o Aeropark, um loteamento empresarial e também aeronáutico. Inovador, com toda a infraestrutura que a sua empresa precisa para realizar grandes negócios. São lotes empresariais e lotes com a possibilidade de ter seu próprio hangar. O Aeropark marca uma nova etapa na cidade criativa Pedra Branca. Um novo acesso, mais empresas e muito mais pessoas para viver esse conceito. Antecipe seu lançamento. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop, Rua Prefeito Reynaldo Alves, 1345 Passa 20 Palhoças. Do I feel like a linga? Linga between the words today. What? 999-15-0822. Olha só, já estávamos no intervalo aqui no Mó, tá, 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 tá. Você sabe como é que é, né? E eu adoro conversar com a Grazi. Então, estamos aqui a nossa querida Grazi Batista. muito obrigada por ter vindo aqui e é muito especial a tua vinda aqui pra gente conversar um pouquinho sobre você, sobre essa bebezinha que tá aqui na barriguinha, né? Mas me fale quem que é essa grave poderosa aí? Maravilhosa, querida Elô, mulher empoderada Hoje a gente vai falar sobre mulheres poderosas, então aqui Elô é um exemplo de mulher poderosa, de mulher empoderada Tô muito feliz pela participação Tô contente, adoro Palhoça, morei muitos anos em Palhoça, tive uma vida profissional bastante ativa em Palhoça e acompanhei o crescimento dessa TV, acompanhei o trabalho da Elô, você é uma dessas mulheres maravilhosas que eu cito como exemplo na minha palestra que eu tive o privilégio o presente da vida em conhecer então muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho desse novo momento E me fala assim por que chegou a ser uma você, eu vejo aqui que você já fez tanta coisa, já movimentou o mundo, né? Esse, e a gente quando se posiciona, eu digo assim, quando a gente se posiciona no universo, a gente quer movimentar, né? Porque cada um tem o seu movimento, mas quando a gente faz movimentos assim, as coisas acontecem, e você já fez acontecer muita coisa, né? E acho que hoje você estava dizendo assim, poxa, Elô, eu me encontrei em ser Life Coach e que poder deixar um legado também para para outra, e para outros, né? Como eu disse lá, já não podemos amacetatear as pessoas os homens são tão importantes nas nossas vidas e merecem ser respeitados dentro do seu entendimento e tem que fazer, ajudá-los a compreender quem somos nós, né? E para trazer a gente caminhar juntos, né? O lado a lado. Então, como que é ser Life Coach agora? O que que você diz assim, é aqui que eu estou me fale. Falo, olha só. Como eu te falei, a minha era de formação em gestão comercial, eu tive anos de empreendedorismo, eu falo sobre isso na minha palestra, as experiências que eu tive como empreendedora. Esse bem empreendedor nasceu, herança dos meus pais, que também foram empreendedores, tiveram pequenos negócios e desde criança tive um exemplo de uma grandiosa mulher, que foi minha mãe, né? Minha mãe faleceu já, faleceu em 2016, mas eu tenho uma herança genética muito forte dela, eu me identifico muito com ela, talvez por isso a minha paixão por mulheres, pelo exemplo que ela me deixou. Que ela te deixou. Exatamente. Aqui em Palhoça, eu tive a oportunidade, você acompanhou muitos anos, o Clube Mulher. Lembra? Lembro. Eu fundei o Clube Mulher e ali eu conheci outras tantas grandiosíssimas mulheres. Nessa experiência, 2004, 2015, e 2016, no projeto do Clube Mulher, eu acompanhei de perto empreendedoras de pequenos negócios até mulheres que tocam grandes fábricas. Sim. E observando essas mulheres, eu descobri que todas têm uma característica em comum. Todas são capazes de se reinventar. Todas têm uma oportunidade na vida de se olhar e falar, opa, e se eu consigo, eu consigo cuidar do marido, do negócio da casa, dos filhos, ir pra academia, né? Ter ciclos de amizade. Falei, que bicho é esse? Que consegue fazer tanta coisa? É. É. É verdade. Tem uma marquinha ali. Exato. Chancela. E os meus questionamentos, né? Eu falo na palestra, eu tive muito problema de entendimento com a minha mãe, porque personalidades parecidas dão choque. Então, através desses problemas de convivência, que foram durante alguns anos, eu posso dizer que eu passei a conviver muito mais com a minha mãe depois que ela faleceu, do que em vida. Fosse resgatar aquela grande mulher, né? Parecia que ela não estava mais te competindo e você estava observando o quanto ela, quanto ela é você. Sabe por quê? Porque nessa vivência do Clube Mulher, eu passei a observar as personalidades das mulheres. Eu passei a observar de perto, acompanhando o dia a dia dessas mulheres. Eu falei, gente, todas nós somos uma caixinha de surpresa, né? A questão dos hormônios. Então, me apaixonei pelo ser mulher, sendo mulher, tendo uma menina, tendo uma filha de cinco anos mulher e agora mais uma surpresa. Vou ter mais uma menininha, Maria Bela. Maria Bela? Maria Bela. A minha sobrinha, Cris, ela vai ter uma filhota chamada Bela também. E até uma amiga minha também teve a Bela, a Alessandra também teve uma Bela. Ah, esse mundo então vai ser tão lindo, porque tem tantas belas. Muitas belas, muitas belas. Ai, que delícia, né? E Bela por quê? A avó paterna era chamada de Bela e a minha mãe, Maria. Então, ficou uma homenagem para as duas avós, Maria Bela. Mas então, voltando a falar do encontro com o Life Coach. Naquele período de Clube Mulher, olhando, observando aquelas mulheres, eu tive a oportunidade de conviver e tem hoje muitos exemplos do que são mulheres empoderadas. Isso com mérito, tá? Sem rótulo. Sem rótulo. Sem rótulo. No sentido literário da palavra e não usar no lado... Exato. Exato. Mulheres empoderadas de verdade. Porque como você falou e colocou muito bem colocado, há uma confusão aí. Há um momento em que as pessoas estão usando essa palavra para um outro sentido, que não é de mulher empoderada. Não, não são. Não. Porque assim, ah, eu sou empoderada, posso fazer qualquer coisa, chutar o cachorro, chutar a porta. Não, não é assim. E cadê o respeito? O empoderamento, para mim, é exatamente a divisa do entendimento que o outro é tão importante quanto eu. Com certeza. Com certeza. Então, voltando à questão do Life Coach. Observando essas mulheres, a minha vivência, a vivência com a minha mãe, o momento difícil da minha vida, que foi pós falecimento dela. Ela faleceu numa sexta-feira, que antecedia o dia das mães. Ela faleceu no dia 6 de maio, o dia das mães seria dia 8 de maio. No momento que eu buscava uma reaproximação. E aquilo foi um golpe muito duro. Eu descobri, existe tempo, a vida é finita. O que eu estou fazendo com a minha existência? O que está acontecendo com a minha vida? Então, o primeiro momento é de parar e refletir. Depois disso, já quase encerrando as atividades com o Clube Mulher, com a associação comercial na qual eu trabalhava na época aqui no município, eu passei por um outro trauma. Isso foi muito pesado. Um trauma de que o término de uma relação, na verdade, já tinha acontecido o término daquela relação, mas um ex-companheiro transtornado, ele chegou a me agredir. E aí, como é que eu me olhava no espelho e dizia, eu, que falo sobre empoderamento, eu, que coordeno um grupo com mais de 100 mulheres, eu, que sou tão grandiosa, que sou tão orgulhosa, que sou tão cheia de mim, aconteceu isso comigo? Que vergonha. Primeira coisa, vergonha. Vergonha de mim, da família, dos meus filhos, e encontrei, tá, nas minhas amigas, um grupo de amigas maravilhosas, esse grupo é meu tudo, eu posso dizer que é uma família que eu tenho hoje, que é esse grupo de amigas, todas me deram muito amor, muita força, e daí, partindo desse amor, eu comecei a renascer. E aí descobri o Life Coach, um amigo me falou, Graça, tem algo que é a tua cara, que vai te ajudar e tal. Comecei a estudar o Life Coach, que é o coach de vida. De vida. Quando eu comecei a estudar, eu me identifiquei demais, falei, gente, poxa, o Life Coach, aquela mulherada toda que eu conheço, os questionamentos, as dúvidas, porque todas são mulheres maravilhosas, todas são incríveis. Todas. Precisam de que? Informação. Continuei estudando, absorvendo. Isso foi final de 2016, a gente já está no final de 2018, então, nos últimos dois anos, em meio a dúvida, medo, questionamento, revolta, quase uma depressão, tudo isso, porque existe aí o capítulo da novela é grande. Sim, sim, sim. Aconteceu muita coisa. Partindo de tudo isso, eu falei, bom, eu preciso parar, vou tirar um ano só para estudar e criticar o Life Coach. Então, a gente fala agora sobre equilíbrio, né? Você falou ali na questão de divisão, de fatiar o ser humano. Eu descobri no Life Coach que o equilíbrio é a chave para uma vida bem-sucedida. Exato. O equilíbrio no âmbito social, familiar, profissional, espiritual. Você tendo equilíbrio nestas áreas, você consegue se tornar uma pessoa bem-sucedida. É como se os alicerces estivessem no mesmo tamanho, né? Exato. Porque senão, a casa pode ficar, né? Pensa. Pensa. Exato. Então, vamos lá. Quando eu sou uma pessoa bem-resolvida, quando eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu me orgulho da minha história? Quando eu faço a minha existência valer a pena, eu consigo olhar para o próximo e dizer, opa, eu posso te oferecer alguma coisa. Então, uma pessoa que divide, uma pessoa que é preconceituosa, uma pessoa que quer competir com o próprio marido dentro de casa, uma pessoa que precisa ir para a rua dizer, ah, eu sou empoderada, eu sou melhor que fulano, que beltrano. Isso não é ser empoderado, isso é uma pessoa perturbada. É, desequilibrada. Desequilibrada. Essa pessoa não tem equilíbrio. Não. Então, ela precisa de ajuda. Então, está na hora da gente parar e ser bem realista mesmo, sabe? Eu gostei muito da tua introdução, da forma com que você colocou, porque temos, sim, que parar com essa ideia. Há uns anos atrás, era moda dizer que determinado biotipo de mulher era mulherão. É. Eu juro para você que eu nunca compreendi. Eu olhava aquilo e pensava, não, meu mulherão que eu conheço é a dona do restaurante que comanda uma cozinha, mais dez funcionários, que faz malabar ali para pagar fornecedor. Exatamente. Esse é o mulherão. Aquele lá é o mulherão. É. É claro que quando a gente fala no lado comercial das coisas, né, inclusive até comercial de roupa, comercial de carro, né, a gente até fala que sabe que o comercial de carro, tu coloca lá um carrão no meio da lama sal e o cara consegue tirar e manobrar aquilo ali, né, questão de poder, de, oi, também consigo manobrar o carrão lá, né. Então, mostrando lá do comercial, as mulheres, né, naquele biotipo, eles servem para vender aqui determinado produto. produto, mas é isso que a gente tem que entender, porque as outras mulheres não podem usar aquele produto, né. Então, a gente tem que ver que a gente não, não, não podemos nos encaixar dentro daquele produto, dentro daquela persona, e que tá tudo certo, ela pode, tem que ser aquela lá, ela tem que ser magra, tem que ser bonita, ela trabalha com a imagem. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, desde, aquela história do limite, da linha imaginária, do respeito. Eu posso fazer o que eu quiser, a responsabilidade é do tamanho da minha liberdade. Eu posso me impor, eu posso me colocar para a sociedade da forma que eu quiser. Mas, peraí, hoje eu, quem sou eu, quais são as minhas responsabilidades? Eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou uma pessoa pública, sou uma profissional que eu tenho uma história. Dependendo do que eu fizer, as pessoas vão me julgar. Exatamente. E com razão. É claro, que a gente fala, quando eu vejo assim, né, no julgar, a pessoa tem até o direito de dizer, poxa, eu não gostei da tua atitude, mas que a gente não consegue agradar ninguém, todo mundo, né. Não, não, ninguém é ninguém. Só uma persona aí que está dizendo que ele é maior, que tem que agradar todo mundo, mas tudo bem, não deve deixar política para o outro lado. Mas, assim, tirando isso, a gente realmente, a gente está colocando, a gente, na questão do julgamento, a gente também tem que dizer assim, peraí, isso é fato ou é opinião, né? Porque a pessoa pode diga, essa é a minha opinião. É a questão do direito, Elô, olha só. A pessoa tem direito de achar o que ela quiser também. Sim, sim, sim. Voltando àquela questão do limite, da linha imaginária. Então, respeito. Então, respeito, equilíbrio, uma pessoa bem resolvida, essa sim é uma pessoa empoderada. É. Porque agora, veja, hoje eu tive uma experiência, estava conversando com uma pessoa, essa pessoa me fez algumas perguntas e eu parei, falei, gente, nunca ninguém tinha me perguntado dessa forma. Sabe quando você para para prestar atenção? Sim, sim. Falei, poxa, legal, conclua. E essa pessoa criou um raciocínio muito lógico sobre o que está acontecendo nesse momento. Deu a opinião dela, eu disse, compreendo, porém, não concordo. Pronto. Não desrespeitei aquela pessoa que também tem um direito de raciocínio próprio, que tem as suas vivências, porque, gente, aqui, ó, cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Cada um formou um conteúdo intelectual e emocional de acordo com as experiências que ele viveu. Inclusive, a gente falando isso em vivência, é a questão, a mesma questão da cultura, né? Se a gente for para um país em que a bigamia é normal, como é que eu vou chegar lá dizendo e maltratando? Vocês estão errados. Aí, há o entendimento, aquela cultura é isso, né? Compreendo, porém, não concordo. Não concordo também. Porque a minha cultura não é essa. Não é essa. E como eles não vão aceitar a nossa, né? Então, é isso que eu, né? É isso que é estar empoderado, estar o melhor mesmo, a tua palavra que tu usa, equilibrado, né? Equilibrado. 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 É o melhor conceito. Elô, assim, veja, em questão, as pessoas no geral. Todo mundo me pergunta, ah, mas mais um filho? É, mais um filho. Estou muito feliz. Uma amiga minha, mas agora? Eu falei, por quê? Não pode? O que tem agora? Estou muito feliz. Esse é o momento de ter mais um filho. É. Eu fui mãe, ó, com quase 40 anos, está tudo certo aí. Mas tem aquela pessoa que fala, não, eu não quero filho. Não quero. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque ninguém tem direito de julgar o teu espaço, sabe a linha imaginária? Que é aquele espaço onde você não agride o outro, né? Pronto. Porque você não está lá com uma bandeira dizendo, eh, todo mundo não tem, né? Por exemplo, de não ser mãe. Todo mundo não tem, as mulheres não podem ser mãe, né? Então, ela não está levantando nenhuma bandeira. Ela só não quer. Ela só não quer. Não, que é um direito dela. É necessidade. Entendeu? É, o meu marido, que é uma pessoa incrível, que é uma das pessoas que eu mais admiro. Ai, é muito apaixonada. Gute, gute. Não, é verdade, é verdade. É verdade, é muito bom. Independente de sermos casados ou não, o ser humano nele é muito sábio. Aquela pessoa é dotada de uma capacidade de pensar muito grande. E ele diz o seguinte, Grazi, as pessoas andam muito armadas. E eu não entendi quando ele dizia isso. Eu falava, como assim muito armadas? Porque sim, as pessoas andam armadas. Criativas. Muito de copo cheio. E eu, muitas vezes, descobri que eu chegava de copo cheio para falar com ele. Eu chegava muito armada para falar com ele. E eu fui educada. Passei. Eu fui educada porque eu me permiti, eu me permiti a um relacionamento sadio. Eu me permiti ser respeitada. Porque a gente também tem que permitir o outro. Exatamente. Porque você poderia ficar naquela situação. Continuar de copinho cheio. De copinho cheio e dizendo assim, não vou falar nada para ninguém, ninguém vai saber, isso vai passar. E que aí vem a importância de comentar para que essa outra pessoa, que a gente está falando em equilíbrio, ela está totalmente desequilibrada e ela precisa de ajuda também. Ela precisa se recuperar das suas tendências, daquilo que eu tenho certeza que ela não faria, que ela não está fazendo com prazer. Está fazendo porque ele se desequilibrou totalmente, porque a pessoa não conseguiu ali se estar no equilíbrio e saber respeitar o outro. Então, está na hora de aprender, né? Exato. Então, voltando a falar, concluindo, né? Você viu, gente? A Grazi não vai concluir, sabe? Assim, no final, porque a gente fala pelos cotovelo. Concluindo. Descobri que andar de copo vazio é muito legal. Nós precisamos aprender sempre. Então, volto a falar. Eu posso não concordar, mas eu sou obrigada a respeitar. Não pelo outro, mas por mim. Se eu me considero uma pessoa importante, se eu me considero uma mulher empoderada, eu tenho obrigação de respeitar. Eu respeito a minha imagem. Tu entende, Elô? Sim. Então, agora veja. Voltando a falar da questão do empoderamento, né? Mulheres que deturparam a palavra empoderamento, pessoas que acham que podem fazer tudo, divisões de grupos, de beltrano, de fulano, aquela é a tribo, aquela não é a minha tribo. Eu li, desculpa interromper já, mas isso faz parte aqui. Existe moeda, moeda. Você sabia disso? Moeda pink, moeda black, moeda isso. As pessoas que vivem daquelas moedas para se promover. Quando eu fiquei pensando assim, gente, não. Moeda, tipo... Como assim? Isso é novo para mim. Então, olha só. Era para novo. Ah, uma artista que utiliza de uma certa classe, de uma certa situação, que existe uma moeda tal que ela faz com que essas pessoas curtam, vão shows, vão isso, e ela, com isso, ela ganha muito mais. Então, ela se torna... Ela ganha a moeda tal, promovendo em cima de grupos, que na verdade são todos seres humanos, mas ela se provém daquelas moedas. Então, existem algumas moedas. Claro, ilusório, não é moeda de verdade física, mas eles chamam de moeda. Então, você tem que te posicionar a defender uma certa classe, seja mulheres, homens, héteros, gays, qualquer classe ou qualquer raça, sei lá. Dependendo de onde você coloca lá a sua defesa, resiste o grupo te promovendo por isso. Então, é muito complicado? Está explicado, Danilo. Veja, eu assisto algumas celebridades, algumas personalidades, pessoas falando cada coisa. Eu me pergunto, por que aquela pessoa disse isso? Disse isso. Por que se envolveu em tal polêmica? Exatamente, por isso. Lembra da responsabilidade que eu falei agora há pouco? A minha responsabilidade é do tamanho da minha liberdade, entendeu? Eu tenho que ter consciência, como pessoa, assim como você tem. Você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Teu filho te olha de uma maneira. Você tem responsabilidade com aquela pessoa, com a informação que você vai passar para aquela pessoa. Então, eu vejo esses artistas, personalidades, pessoas tomando determinadas posturas que eu não compreendo. Eu não compreendo. Exatamente. Não concordo. Porque atrás disso tem outros interesses. Que, infelizmente, não é nem aquilo que ela pensa, nem aquilo que ela quer. Mas, infelizmente, tem que se posicionar para poder, dali, sair um resultado positivo. Exato. Então, aquilo que é moda, aquilo que é tendência, está sendo muito confundido e trazido para a cultura. Exatamente. E a gente não pode deixar. Não é cultura. Você pode ter... A moda passa, mas o ser humano fica. As marcas ficam. As dores ficam. Danosas demais. E aí, sabe? Que pode destruir qualquer ser humano a sua pior situação. E aí, as pessoas empoderadas, não vou falar mulheres aqui, mas as pessoas empoderadas ou as pessoas que têm o poder de dizer, que aí, se for usar no lado negativo, o poder de dizer, faz com que derrube pessoas que vai até o fundo do poço. Então, quer dizer, você está lá. Cruel. E forte, para quê? Para ajudar ou para poder pisar em cima? Outro dia, eu assistindo um videozinho, tinha um bonequinho lá e ele falava, a mensagem dele era a seguinte, que tem tanta gente, tanta gente fazendo mal, puxando o tapete, derrubando, dando mal exemplo. Vamos ser diferentão? Vamos fazer diferente? Exatamente. É muito legal. Por isso, meu marido falou, mas agora, palestra e tal, eu falei, eu sinto, eu sinto no meu coração que tem que ser agora. Tem. Mesmo gestante, porque a mensagem que eu tenho para passar, Elô... Melhor mulher decria esse momento gestante, não tem, né? Assim, é um momento duplo aí. Exato. Um momento duplo. A mensagem que eu quero passar, e essa palestra está sendo preparada com muito amor, com muito carinho, com o tema, você é única, apaixone-se por sua existência, é lembrar que cada ser é único. Eu falo, eu comunico para a mulher, eu converso com a mulher, mas é um tema que ele pode ser absolvido por homens, mulheres. Exatamente. Porque somos únicos, eu não preciso competir com você, eu posso somar com você. Somos uma equipe. Eu não preciso me diminuir para te admirar. De jeito nenhum. Meu Deus, o homem, que coisa maravilhosa que é o ser humano homem. Claro. Por que que a gente tem que entrar nessa competição boba? Se tem alguns que não estão agindo como deveria ser homens, é o momento de se tratar, é de se dizer, poxa, ó, tu tá fora daquilo que realmente é a essência do homem. Da tua pessoa. Tá desequilibrado. Tá desequilibrado. Vamos equilibrar, né? Vamos trazer a tona aí, então, isso é muito importante. Olha só, vamos ver quem tá aqui nos assistindo. Ah, vamos. Vamos sim. Então, Miria Braga, lindo cenário, parabéns pelo programa, a Grazia é muito especial, duas divas do bem. Ah, duas, não, três, né? É porque ela é um amor, é uma pessoa maravilhosa, querida. É, é, é apaixonante, é apaixonante mesmo, né, Miria? Você poderia estar aqui também, né, tagarelando com a gente, né, Miria? É verdade, a gente tem que fazer um bate-papo pra ver a Mirian também. Uai, tem que ser um programa de duas horas. De duas horas, é verdade. Não, aí não dá. Meu maridão, Ricardo Matheus, boa noite, beijo e ótima entrevista. Obrigada, tá vendo? São só assim. Presente. Homens, grandes homens que a gente tem que estar aí de parceria pra trazer um mundo melhor. O Círio Luiz Vieira, beleza, o programa está muito bom. Ah, querido. É teu maridão? Não. Não, Marta, olha, eu até, desculpa aí, mas aqui eu não lembro o nome. Meu maridão é o Anselmo, maravilhoso. Anselmo, eu te vi somente uma vez, né, e ainda mandei recado pra você cuidar dessa minha linda maravilha, tenho certeza que você tá cuidando. Tá, tá cuidando, tá cuidando. Mas o Círio Luiz tá dizendo que o programa está muito bom. Gente, vamos comentar, além do programa estar realmente maravilhoso, tá? Em companhia da Grazi, também pode receber aí um prêmio, né, e do jantar, no tritão. Vamos lá, chama o pessoal pra mandar beijinho aqui. Jantar, gostoso, brinde. Isso, eu tô falando, é, no Facebook, boa conversa, né? Então, vamos lá. Opa, caiu aqui, diretor. Nós estamos ao vivo, caiu meu microfone, tá? A gente, estão ouvindo ainda? Tá ouvindo, dois ou? Então, tá tudo certinho aqui. Vamos lá. Quem faz, faz ao vivo, né? Ah, é. Ainda não tô nesse tamanho, mas vai chegar. Não, não vou chegar lá, não. Falando, né, da questão dessa competição, que eu não sei quando é que surgiu, nem porquê, que eu também acho que é tendenciosa, tá? Que existe algo velado, eu não sei te explicar o que acontece. Isso é algo muito pessoal, que eu imagino. Essa competição desnecessária, ela serve pra dividir, lembra? Exatamente. O rótulo, a divisão. Exatamente. Tu concorda com isso, Helô? Concordo. Tudo isso é pra dividir, porque é mais fácil você controlar um grupo menor do que uma massa unida. Com certeza. Então, você divide a sociedade, né, as pessoas em grupos, e ali você dá, dimensiona o poder. Isso é desde o primórdio, isso é desde, até a própria questão da religião em si, né, que se a gente for pensar que nós somos uma universal, porque Deus lá é o nosso pai maior, que está nos amparando, a gente poderia ser assim, nós somos, né, uma só. Então, isso já é uma questão cultural, isso já é uma questão da nossa história do ser humano, é dividir, é mais fácil de controlar, né, muito mais fácil de controlar. Então, quando se divide, principalmente por raça, por sexo, por cor, né, raça, cor, e aí N situações, é loira, morena, é isso, aquilo, sabe, todos esses conceitos, é muito mais fácil. Ah, eu vou fazer as roupas só, essas roupas só servem pra morena, né, a cor tal é pras morena. Então, assim, a gente diz, ah, uma loira usando amarelo, né, não combina, quer dizer, não combina o quê? Eu adoro amarelo. Quem disse? Quem disse? Quem disse, Berenice? Na época do Clube Mulher, nós fazíamos uma campanha muito forte aqui no município, que era o Outubro Rosa, lembra? Lembro. A Mirinha sempre esteve junto, né, Mirinha Braga? Sempre, sempre muito parceira. E nessa época, nós, logo no início do mês de Outubro Rosa, pra abrir a campanha, nós chamávamos um grupo de mulheres, mulheres de voz expressivas aqui no município, e fazíamos um café e tal, e chamávamos o secretário da saúde, Rosinei Tadinho, como ele foi sabatinado. Então, a nossa ideia era fazer o quê? Perguntar pro secretário que tipo de políticas estavam sendo desenvolvidas pra ajudar e melhorar a saúde da mulher. O que a secretaria dele, que era a secretaria de saúde, tinha trazido de novidade, quais eram os índices. Então, ele era levado pra uma sala e as mulheres perguntavam tudo isso pra ele. E ele sempre foi parceiro, participou, enfim, também não posso falar que ele não foi porque ele foi, mas hoje eu penso, olha que legal, e qual era a ideia? Uma bater na porta da prefeitura, da secretaria e perguntar o que tava acontecendo, não era nada. Agora, um grupo de mulheres, né, um grupo organizado, chamando o secretário, olha a diferença. Então, o conjunto, o grupo, é muito mais forte. Sim. Então, por isso, essa questão do não dividir. A gente pode respeitar, nós devemos respeitar. Exatamente. Lembrando daquela frase, compreendo, porém não concordo. Eu não preciso concordar com tudo, eu não preciso dizer amém com tudo, mas eu tenho obrigação de respeitar. Eu tenho obrigação de dizer, poxa, eu aprendi com você. Humildade, né? É. Aprender. Aprender. Sempre. Aprender de copinho vazio, como diz o seu Anselmo. Porque se a gente não aprender, já morremos, né? Fazer mais o que aqui, senão já sabíamos tudo. Exato. Mas, olha só, daqui a pouco nós já estamos chegando aí no final. Me fale o dia do... Da palestra. Da palestra. Ah, sim. Porque lá, ela nem vai contar tudo aqui, gente, né? Não posso, gente. Não pede a graça. Porque você tem que falar. Exato. Diretor, você tem o cartaz da palestra da Grazi? Então, só um momentinho, enquanto vai falando e eu vou te mandando lá. Essa palestra, como eu falei, ela está sendo elaborada com muito amor, muito carinho. No próximo dia 29, na Asberlique, em Florianópolis, no Estreito. A gente vai reunir um número de pessoas, de parceiros, amigos, casais amigos. Nessa palestra vai ter homem, tá, gente? O tema é direcionado para mulher, mas vai ter homem. A noite vai ser muito especial. Consegue pegar direto onde? Desculpa. De bastante, eu diria, envolvimento com a questão emoção, reconstrução e realização. Vamos falar dos pilares de uma vida bem-sucedida. E esse tema, você é única, apaixone-se por sua existência, ele é desenvolvido porque ele é pensado em mulheres de verdade. Grandes mulheres como a minha mãe, grandes mulheres como essas empreendedoras de palhoça que eu tive a oportunidade de conviver, de acompanhar de bem de pertinho, durante alguns anos. E, claro, como eu falei, Elô, desde o início, mulheres como você. Eu vi esse projeto aqui da TV nascer e vem ganhando força e vai crescer muito mais porque tu é uma mulher de fibra, tu é um mulherão. Assim como eu sou um mulherão, assim como a Miriam é um mulherão, somos muitas mulheres incríveis. Então, eu trago para a palestra informações de mulheres reais, exemplos de dia a dia de mulheres reais. Por isso, fica o convite, venham para o dia 29, venham participar da palestra, a gente vai estar fazendo inscrição ainda até o final da semana. Vocês vão ver uma oportunidade, vão ter uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de repensar de que forma vocês estão tocando a vida de vocês e como o Life Coach pode transformar uma pessoa que está com a vida bagunçada e um ser bem-sucedido e que você pode conquistar o que você quiser. Eu uso o exemplo, Elô, nada, nada do que está aqui existia. Tudo foi pensado, desejado e depois materializado. Isso, já estava lá na programação. E é assim mesmo que acontece, a gente precisa desejar, querer... Até existe uma frase que a gente tem que tomar muito cuidado daquilo que a gente deseja, porque às vezes a gente não sabe lidar com o que a gente tem. Então, muitas vezes a gente quer uma coisa e quando tem, não sabe fazer. Exato. Ou melhor, não sabe lidar com ela. Então, até tome cuidado do que você peça, porque você pode conseguir se você realmente desejar. Minha filha, eu estava falando dessa frase hoje no carro, sabia? Minha filha de cinco anos. Ela disse, mãe, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que foi. Ela disse, você sabia que tem que ter muito cuidado com aquilo que você deseja, porque pode se realizar? É. Ela deve... A fada do... Ela é... Exato. É a fada da persistência, né? Da lida, não desistência. Então, essas fadas existem, nem tem que falar. As pessoas dizem que é falar... É, tem que contar para o universo aquilo que você quer. Outras pessoas dizem que tem que fazer um pedido a Deus, promessa. Outras pessoas falam, tem que ter muita dedicação, esforço. Independente de crença, independente do que você acredita, se tiver disciplina, vontade e uma vida equilibrada, você consegue. Qualquer coisa. Então, gente, dia 29, nós vamos estar lá, assistindo. Ah, que delícia! É, aprendendo muito com ela e vamos aí ajudar, inclusive, entender o que ela vai nos passar, notar, para a gente poder ajudar outras pessoas no nosso dia a dia, né? Nós encontramos tantas pessoas invisíveis aí na nossa caminhada e nós temos que transformar essas pessoas em serem visíveis, né? E todos os dias a gente encontra pessoas invisíveis e que elas, às vezes, nem sabem, né? Não se manifestam. Então, para você ver quantas mulherão, quantos homarrão, quantas pessoas maravilhosas a gente tem aí com talentos incríveis e que está simplesmente escondido, né? E tem que dizer para ele, vá lá, vem, mostra aí, comece uma nova oportunidade, né? Antes de acabar, de acabar, que pena que passou rápido, eu li para o relógio. Vamos, já que estamos falando aí de empoderar, vem, sair para o mundo, nada melhor do que comemorar o aniversário, não é mesmo? O dia do aniversário é um dia de uma nova oportunidade, é como se a gente estivesse reafirmando a nossa existência e dizendo assim, essa é uma nova etapa, novas experiências estão surgindo com uma novidade, não é? Então, vamos ver quem fez, ontem, deixa eu ver quem saiu a fotinha aqui que eu já vou falar. Essa é a minha Nutri Andresa, a Nutri Andresa fez aniversário, é uma mulher incrível, mulherão também, ó, desse tamanhinho, mas é um mulherão incrível, parabéns, que Deus te abençoe com todos os teus conhecimentos. E esse, que ainda é um tico-tico, é o meu afilhadinho Cadu, fez seis aninhos ontem, mas vai ser um grande homem, né? Hoje, gente, olha, hoje resolveram todo mundo fazer aniversário dia 20. Eu acho que alguma coisa aconteceu, se for botar nove meses antes, eu tenho que ver que data que é, depois tu me fala aí, tu vai calculando. Por que nasceram tanta gente dia 20 de novembro? Começou com essa coisa mais linda, o Enzo Malina, de cinco anos. Olha que coisa mais fofa, fazendo hoje cinco aninhos. Também, a minha amiga, a Estela, Estelinha e o Chudbirri, eu também deveria estar aí contigo, parceira, né? Estamos aí junto contigo. Também tem o meu querido Fernando Mansur, um querido aí da área de gastronomia, de comunicação, um grande homem. Ah, e olha só, essa é a Ellen Stefanelli Tise, fez três aninhos, né? Que coisa mais linda, beijo, que Deus abençoe seus caminhos. Nós temos também a Janete, essa mulher poderosa aí, adorei essa foto, Janete, né? A Lata dizendo assim, tô aqui pra começar, recomeçar. Beijo. E essa é a Laurinha, que fez nove anos. Uma mulher maravilha, gente, né? Já dessa idade tem que ser uma mulher maravilha, não é mesmo? Nós temos, então, meu querido amigo, Nilton Nonato, também um ser muito especial, um amigo de coração. Quem agora, essa é, essa aqui é uma grande mulher também, hein, gente? Valéria, Valéria tem quatro filhotes. Três príncipes e agora nasceu uma princesa coisa mais linda, né? Ó, felicidade pra ti. E, então, amanhã, nós já temos outra, mudou, mudou. Passou um dia aí, dia 21, a minha priminha Mariana Gwebert, tá de aniversário. E essa outra grande mulher, Nara Schatz, também, essa guerreira, né? Empoderada, equilibrada, né? No dia 22, Ana Merlin, também um beijo da coração, querida, muito bom conviver contigo. E dia 23, a minha Camilinha, Camila Mastedo, uma profissional exemplar aí na área da comunicação, de mídias sociais, né? Um beijo no coração. E vamos ver quem tá mais aqui no dia... Ah, olha só! A Adriana tá dizendo que a mãe dela faz aniversário dia 22. Um beijo pra mamãe da Adriana Casagrande, um beijo no coração. Adriana Vicente, ela tá dizendo assim, boa noite. Não sei se tem como ajudar. Ando me sentindo muito triste sozinha ultimamente. Tô com medo de falar com algumas pessoas, pois eu era uma pessoa animada, coisa que eu não sou mais. E o que devo fazer pra melhorar? Me ajude, por favor. Adriana, eu acredito que no dia 29 você poderia estar lá na palestra. A gente vai estar lá. Quem sabe... Infelizmente o programa tá acabando agora, mas a gente pode conversar muito. Acho que esse é o momento da gente... E tem que saber pedir socorro, sabe? É procurar uma pessoa de confiança. A primeira coisa é procurar uma pessoa de confiança e conte o que está sentindo. Mas essa pessoa tem que ser de confiança, alguém que você possa conversar. O simples fato de falarmos sobre aquilo, o simples fato de pôr aquela situação, muitas vezes ouvindo, nós encontramos as respostas. A gente pode ter certeza. A autoajuda, a autocura, ela existe. É, basta querer. Lembra da questão do equilíbrio? Faça, sim, procure alguém que possa te ajudar, mas faça uma análise. Você, com certeza, vai encontrar todas as respostas dentro de você. Caso você continue sentindo essa ansiedade, caso você realmente sinta a necessidade, porque você vai sentir, procure uma psicóloga, uma pessoa que possa contribuir. Mas, de todo o meu coração, venha para a palestra no próximo dia 29. Eu tenho certeza que você vai encontrar um direcionamento e você vai se posicionar para a vida de uma outra forma. Tem uma amiga minha que fala, Grazi, existem duas versões da minha vida. Uma antes e a outra depois da gente conversar. Então, eu fiquei muito feliz com esse depoimento. E é por isso que eu me sinto encorajada e me sinto orgulhosa em relação a esse projeto. É isso aí. E, assim, é importante isso que a Adriana fez. É dizer assim, gente, aqui, ó, eu tô aqui, ó, preciso de ajuda. Não é verdade? Porque, às vezes, a gente já teve a época do, né, desde os casos do suicídio, aquelas questões todas, que, às vezes, as pessoas realmente não pedem ajuda. E tem que pedir ajuda. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um convite para a Adriana. A Adriana Vicente, você já vai receber um convite, então, para ir na palestra. Então, chama a Elo Inbox. Depois eu chamo você e mando a mensagezinha e a gente já coloca na lista. E a gente já coloca ela na lista para ela participar do evento. Então, é importante essa... a gente estar atento e pedir mesmo. Falar, dizer, olha, se a... Gente, a idade é fogo. Se a Graça não estivesse dizendo, gente, ó, tá acontecendo alguma coisa errada aqui comigo. Aconteceu isso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso sair dessa situação aqui que não tá trazendo nenhum... Nenhuma... Algo positivo. Uma rotina tóxica. Uma rotina destrutiva. Eu preciso sair, tá bom? E vamos estar aqui para te ajudar. A Giovana Steffi, linda a Ellen. É... A essa mãe orgulhosa, né? É linda mesmo. Ela também tá mandando para a Valéria um beijinho e... Cheio de coração. A Adriana tá agradecendo. A Adriana Vicente tá agradecendo, então, a nossa oportunidade. E vamos estar lá conversando também. Deu mais uma mensagem dizendo o que que hoje te traz mais vida em sua vida. Ai, que delícia. Gente, o hoje, né? O hoje é algo incrível. Acordar de manhã, mexer os pés, estralar o pescoço é algo incrível. Então, eu posso dizer para vocês que senti uma vida dentro de mim. Dois corações batendo no mesmo corpo. Gente, isso é muita vida. Amigos, pessoas como você, ouvir esse bate-papo gostoso, traz muita vida em minha vida. Ah, obrigada. Viu? Ter minha família para voltar para casa, o abraço da minha filha, do meu marido. Isso traz vida para a minha vida. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que voltando ao tema da nossa palestra. Você é única, apaixone-se por sua existência? Eu sou única. Eu me apaixonei pela minha existência e eu adoro esse tema. Mais vida. Em nossas vidas. Que lindo, né? Vida. Gente, a questão da existência da vida, muitas vezes, eu já me perguntei, será que existe depois da morte? Para onde é que eu vou? O que vai acontecer? Olha como a gente é ansioso e bobo, né? Por que não aproveitar bem essa vida? Por que não acordar de manhã agradecendo, como eu falei, mexendo o pés vinho, estralando o pescoço? Isso é muito bom, né? Então, eu posso dizer para você que estar hoje aqui, nesse momento hoje, me trouxe muita vida. Muito obrigada. Obrigada, minha linda. Ai, que coisa boa. Vamos lá. O sorteio, então, diretor. Olha, eu não... Como eu já te falei, eu sou da época do papelzinho, né? Do papelzinho, tirar lá o sorteio, prêmio, número tal. O diretor vai me ajudar, então, a como a gente saber quem ganhou esse jantar. Vamos lá. Vamos ver quem é um sortudo, que... Estamos ao vivo. Olha! Parabéns, Círio! Círio Luiz Vieira. Nós vamos entrar em... Mandar... Aqui a produção vai entrar em contato com você, mandar uma mensagem. E vai te dar orientação de como você vai retirar esse convite, ok? Círio, muito obrigada, viu? Começa a participar aí do programa Mais Vida em Nossas Vidas. Parabéns! Que delícia! Gente, entrando na frase da Grazi, que o hoje traz mais vida em nossas vidas, também concordo. Hoje traz sempre mais vida em nossas vidas. Por isso que tem o nome de presente. É o presente que Deus nos dá. Que Deus nos dê e dará sempre. Para que possamos nos ver, acreditar na nossa existência. Dizer o quanto nós somos importantes para a gente e para outras pessoas. Que juntos podemos chegar muito mais longe. Então, sempre existe a frasezinha, inclusive o meu amigo Henrique Speck sempre fala, sozinha a gente vai muito mais rápido e juntos nós vamos mais longe. E vamos mais longe com o nosso coração cheio de amor. Gratidão a Deus e a todos vocês. Que assim seja. Gratidão a Deus e a todos vocês. A Pedra Branca apresenta o Aeroparque. Um loteamento empresarial e também aeronáutico. Inovador, com toda a infraestrutura que a sua empresa precisa para realizar grandes negócios. São lotes empresariais e lotes com a possibilidade de ter seu próprio hangar. O Aeroparque marca uma nova etapa na cidade criativa Pedra Branca. Um novo acesso, mais empresas e muito mais pessoas para viver esse conceito. Antecipe seu lançamento. Dom Pedro Barber Shop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barber Shop. Rua Prefeito Reynaldo Alves. 1.345 Passa 20 Palhoça. WhatsApp 999150822 Rua Prefeito Reynaldo Alves. 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 Obrigado.